Todos vocês têm uma história. A história que você decide contar e a história que você nasceu para ser. E a história que você decide contar, ela pode ser simplesmente assim, olha, lá atrás, quando eu comecei a empreender, aí veio uma pandemia, aí o meu Instagram não crescia, aí estava muito difícil, aí ninguém me apoiava, aí eu desisti. Essa pode ser a história que você vai contar para você. Só que tem uma outra história que você pode contar para você. Eu entendi que tudo começa na minha mente, que eu preciso desenvolver atitude de boss, que eu preciso ser uma chefe, uma empresária, que eu preciso construir isso. E que após construir isso, construir você primeiro como chefe, como empresária, a gente constrói a estratégia. A gente constrói passo a passo. Você entende as ferramentas. Você entende as ferramentas. Então, todo mundo aqui tem produto. E o que acontece? Por que vocês não vendem seus produtos? Porque vocês perdem a confiança. Vocês perdem a confiança. Vocês perdem a confiança. Vocês perdem a confiança e o amor do produto de vocês? Vocês perdem a confiança no que vocês vendem? Vocês perdem a confiança em vocês? Vocês perdem a confiança na jornada. Empreender a longo prazo. O que a gente está construindo aqui é um jogo de longo prazo. O que a gente está construindo aqui é uma construção do seu negócio milionário. E uma construção de um negócio milionário começa com a mente milionária. Começa com você recuperando a confiança. Eu falo uma coisa que dá um monte de hate, mas eu falo. Boss desarrumada não bate meta. Boss desarrumada não bate meta. Boss desarrumada não bate meta. Então para que eu te dê a estratégia que você vai aplicar amanhã. Que você vai fazer amanhã. Você precisa começar o dia diferente. Começar o dia cuidando da pessoa mais importante de todas, que é você. Começar o dia e reapaixonar pelo seu produto. Todos vocês aqui tem produtos encalhados. Todos vocês aqui tem produtos parados. Todos vocês aqui tem negócios parados. E por que isso acontece? Porque vocês em algum momento começam a virar compradora. Porque vocês não tem vergonha de sair comprando, pesquisando novos produtos, novas tendências. Porque vocês acreditam que o sucesso aqui na internet é só pelo produto. E não é. E não é. Então a gente vai começar agora construindo a sua meta. A sua meta é vender 50 mil reais em um mês. Sabrina, eu já vendo mais. Aumenta 10% ao mês. Pega o teu último faturamento e aumenta 10%. É isso que eu quero construir com vocês. É isso que eu quero construir a partir de agora com vocês. A minha meta é vender 50 mil reais por mês. Ótimo. Temos clareza de uma meta que é vender 50 mil reais por mês. Se você já vende 7 mil, você vai aumentar 10%. Se você já vende 20 mil, você vai aumentar 10%. Se você já vende 15 mil, você vai aumentar 10%. Mês a mês, você vai ir aumentando 10%. Esse é o primeiro ponto. Sabrina, eu não vendo no meu site. Eu tô vendendo só no Instagram. Gente, então tem alguma coisa errada. Porque vender no Instagram é muito difícil. Se você vende no Instagram, você consegue vender em qualquer lugar. Porque venda é venda. Não importa de onde ela vem. Venda é venda. Não importa de onde ela vem. Então, a primeira coisa que você vai entender e olhar agora pro seu negócio. Opa, arrasou. É entender, garotinha, arrasou. Que é possível. E que você vai bater a meta de 50 mil. Porque em outubro você vai pegar essa placa comigo lá no meu evento. Lá em outubro você vai pegar essa placa no meu evento. Então, a primeira coisa é entender que é possível. Como é que é possível, então, você vender 50 mil? Se a sua meta é 50 mil, A primeira coisa que a gente vai descobrir é qual é o seu ticket médio. Qual o seu ticket médio? Vocês não vendem agora, vocês não vendem, não tem resultado? Porque vocês não tem clareza. Escreve pra mim. Clareza. Quando você tem clareza da voz que você quer ser, da pessoa que você quer ser, do que você quer ser e começa a viver como você fosse, você começa a ter resultado. Então, pensa comigo. Se eu quero vender 50 mil, eu quero vender 50 mil, qual que é o próximo passo? Eu ponho pra cá assim, eu quero vender 50 mil, eu ponho assim que eu mostro assim, eu quero vender 50 mil, se eu quero vender 50 mil, qual que é o passo? Entender qual é o seu ticket médio. O que é ticket médio, querida professora? Ticket médio é o valor médio que cada cliente compra de você. Qual é o valor médio que cada cliente compra de você? Quanto cada cliente compra de você hoje? Escreve pra mim. Ah, o meu cliente compra 100. Ah, eu não sei. Porque se você não sabe, você vai pegar as suas 10 últimas vendas, vai somar as últimas vendas e dividir por 10. Automaticamente, você tem o seu ticket médio, o valor médio que cada pessoa compra de você. Ó, a Ana falou que é 150 reais, o Davi falou que é 45, a Valéria falou que é 100, a Bianca falou que é 180, a Ana falou que era 200, a Bia falou que era 150. Então, a partir de agora, você tem que saber de cabeça a sua meta do mês, e eu já dei a meta de vocês, até outubro eu quero 50 mil na mesa, já dei a meta, até outubro eu quero 50 mil aqui, a BOA, 50 mil, até outubro eu quero te entregar essa placa de 50 mil. Então, primeira coisa é saber na ponta da língua o seu ticket médio. Meu ticket médio é 150 reais. Vou pegar 150 reais, que é uma média de todos vocês aqui. Se eu quero vender 50 mil no mês, e o meu ticket médio é 150 reais, quanto eu preciso vender por dia, Thomas? Ó, eu quero vender 50 mil no mês. Meu ticket médio é 150 reais. Você precisa vender 1.600 reais por dia. Beleza? A gente precisa vender 1.600 reais no dia. Então, beleza. Se eu preciso vender 1.600 reais no dia, né, pra poder bater os meus 50 mil no mês, e o meu ticket médio é 150 reais, 1.660. significa que eu preciso fazer, significa que eu preciso fazer, em média, 11 vendas. Ok? Em média, eu preciso fazer 11 vendas. Esse é o grande ponto. A partir de agora, eu tenho clareza. Eu tenho uma meta no mês, que eu dei pra vocês, até o mês de outubro, é possível sim fazer 50 mil. Esse é possível. Eu te dei a meta do dia, então, todo dia, o seu objetivo, é fazer 11 vendas, do seu ticket médio. Faz sentido pra vocês isso? O que que isso que eu ensinei pra você aqui agora dá? Clareza. Deu clareza. Qual o problema, gente? A gente tá na metade do ano, tem muita gente que não bateu a metade das metas que escreveu no caderninho lá no final do ano, na virada do ano, que nem escreveu as metas ainda no caderninho, que perdeu esse time, que esqueceu da vida, com 18 anos, 19 anos. E é mãe direta pra quem tá aqui nessa sala agora. Eu vou fazer se escrever as metades do ano tudo, amanhã, você vai ver. Entende? O problema é que as pessoas não batem meta, primeiro, porque não sabem qual é a meta. Tem gente que não bate meta, porque não sabe qual é a meta. Segundo, não bate meta porque não se arruma. E gente desarrumada não bate meta. gente que não traz confiança em si, não bate meta. A gente precisa, antes de resgatar as suas vendas, resgatar a sua confiança em você. Porque você começa a achar que você já fez de tudo. Que você começa a achar que você já sabe tudo. Porque você começa a achar que você é a última rainha da pipoca, que é só com você que dá merda. Só que eu preciso te explicar. Empreender é um processo. E esse processo, ele é desafiador. E existem dias que dá problema sim. Existem dias que vão ter erro sim. Só que quando você tem clareza de qual é a meta, você tem clareza de qual é a meta. Você sabe a meta que você tem que bater. Se você não bater um mês, o que você faz? Você desiste do ano? Não! A gente recalcula a rota. E aí vocês começam a achar que tem que vender só com o Instagram. Pensa comigo. Venda é venda, não importa de onde ela vem. Venda é venda, não importa de onde ela vem. E a partir de agora, a gente precisa reconectar, resgatar esse amor que você tem pelo seu negócio. Esse amor que você tem por você. Essa conexão que você tem. e parar de começar a seguir um monte de coisa e olhar para o que a gente vai construir agora. E olhar para tudo o que a gente vai construir agora. E aí você vai falar, ai Sabrina, mas eu tenho vergonha. Ai Sabrina, eu tenho medo. Ai Sabrina... Gente, então desiste. Desiste. Tá tudo bem você desistir. Tá tudo bem. Ai, eu tenho medo de fazer live e não vender. E se fizer e vender? Como é que você sabe que vai fazer e vender? Como é que eu vou fazer 11 vendas por dia se eu não tenho site? Eu não tenho site ainda. A gente vai construir toda a estrutura para você botar um site na internet. A gente vai construir todos os 17 canais de vendas que não são só Instagram. Todos vocês aqui tem um monte de gente que quer comprar o seu produto. só que muitos de vocês tem vergonha de vender. O sucesso que você não tem são pelas estratégias que você não faz. E hoje, as estratégias que você não faz as estratégias que você não está executando é porque você não está pronta para isso. A gente não faz alguma coisa não é só porque a gente não sabe. A gente não faz porque a nossa mente trava. A gente não faz porque a gente trava. Então, eu quero te convidar a fazer apenas uma coisa. Escrever a sua meta de estar no mês de outubro comigo no mês de outubro comigo recebendo essa placa de 50 mil reais. Esse é o primeiro objetivo. Esse é o primeiro objetivo do seu negócio. Porque quando você estiver faturando 50 mil reais você já vai estar sobrando dinheiro. Você já vai estar lucrando. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, tá? A segunda coisa que você vai fazer a gente vai construir um resgate seu. Nós vamos resgatar você e o seu negócio. Para resgatar o seu negócio a primeira coisa que tem que acontecer é você se reapaixonar pelos seus produtos. Tem muita gente que não vende hoje porque ela começa a olhar para os produtos e falar, ai, meu produto é feio. Ai, meu produto já passou de moda. Ai, meu produto não funciona ainda. Sabrina, como é que faz? Eu já tenho um site, já tem dois meses e eu não fiz nenhuma venda até hoje por lá. Eu acreditava que era só teu site. Não é. Pensa comigo. Se é só botar um arroba na internet um site na internet vai vender. Não vai. Quando você tem uma loja física como vocês fazem? Vocês contratam o ponto, organizam o ponto, preparam a vitrine. Por que uma loja física vende? Porque pessoas passam na frente dessa loja física. É por isso que uma loja física vende. E o teu site? O que vai fazer com o seu site venda? Você vai ter que estar levando o seu site para as pessoas para que essas pessoas visitem o seu site, para que essas pessoas se interessem pelo seu produto e para que essas pessoas comprem o seu produto. Só que o maior erro é achar que só tem o Instagram para levar pessoas para o seu site. Então o primeiro ponto para vender mais todo mundo precisa ter um site. Porque um site é construir o seu castelo é construir o seu negócio onde você tem domínio. Se amanhã o Instagram sai fora do ar acabou. Se amanhã o WhatsApp sai fora do ar acabou. Você não tem controle desses canais. Só que se você tem vários canais trazendo vendas para você o que acontece você consegue vender mais.